Coloque pra assar pano de prato e sabonete e dê adeus a manchas difíceis sem esfregar. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica. E a dica de hoje é maravilhosa. Quem tem pano de prato sujo aí? Ou pano branco, ou roupa branca, qualquer coisa que seja, gente. Que seja branco e que esteja manchado, muito sujo, essa dica aqui ó, vai valer ouro pra você. A gente vai fazer uma dica que não vai precisar esfregar e vai sair tudo a sujeira desse pano de prato. Ó a cor disso, gente. Não sei aqui, não sei aí na casa de vocês, mas na minha casa pano de prato suja tanto. Eu gasto uns 3 ou 4 panos de prato por dia que eu boto pra lavar, vocês acreditam? E aí na casa de vocês, quantos panos de prato vocês usam? Porque aqui a turma é assim, né? O pano é de prato, pra secar a louça, mas só que se usa ele, sabe pra quê? Pra limpar a mão suja, limpar a boca, secar a mão. Pra limpar a mesa, limpar o balcão, limpar fogão. Pra jogar assim em cima da pia entulhado. Olha, até na tampa do lixinho da pia eu já encontrei o pão de prato. Então, toda vez que eu vejo ele nesse estado, eu boto pra lavar. Boto pra lavar. E acabou que tem que ter mais de mil panos de prato, né? Mas, ó, essa forma aqui de limpar eles é muito top, tá? Já vai pegando aí, anotando, se você anota as diquinhas aí no papelzinho, pra você fazer ela ainda hoje, hein? Sexta-feira, dia de botar os panos de molho pra lavar. Pro final de semana tá limpinho. Vamos começar a preparar essa misturinha dividida em partes. A parte líquida e a parte seca, tá? A parte seca eu já vou misturando aqui, tá? A gente só vai ser dois ingredientes. Que você tem aí na sua casa, tá? Principalmente se você me acompanha há bastante tempo. Vamos usar, ó, bicarbonato de sódio, tá? Se não tiver, você pode usar aquele fermentinho de bolo. Já que essa dica já vai pro forno mesmo, né? E você vai aprender a usar o seu forno pra isso, gente. Mas... Mas, Paulo, e o gás? Mas, Paulo, o gás tá caro. Quanto que tá o gás aí na cidade de vocês? Eu tô aqui esperando a promessa do gás baixar. Todo mundo tava falando que o gás ia baixar, ia baixar. E até agora não baixou nada, gente. Tá quase 150 reais aqui o gás na minha cidade. Absurdo. Mas vocês vão entender o porquê que eu vou utilizar o meu forno ao invés, mesmo o gás estando caro. Eu tenho essa coragem. Vocês também podem usar, tá? Mas vamos começar a preparar aqui. Você coloca uma colher de sobremesa bem cheia de bicarbonato de sódio. Depois você vai pegar o sal. Isso daqui é a minha saleira, gente. E eu vou colocar duas medidas dessa daqui, que equivale a duas colheres de sopa, tá? Sal refinado. Você não usa o sal refinado? Você usa o que você tem aí na sua casa, né? Seca da misturinha, já está pronta. Agora vamos pra parte líquida. Vou tirar os panos aqui da forma e já vou pegar a forma. Aqui, ó. Isso daqui é uma forma refratária. Sei lá como que chama isso daqui, né? E a gente vai pôr os pão de prato aqui. Tem que ser um recipiente que vá no forno, tá, gente? Como eu não tenho nenhum outro, estou colocando na forminha de bolo mesmo. Não tem problema. E a gente vai agora colocar a parte líquida já direto aqui. E depois acrescentar uma aguinha também. Vamos começar utilizando o vinagre. 150 ml de vinagre. Já direto na forma. Então vai ser três copinhos desse daqui. Três copinhos. O vinagre que eu estou usando é o de álcool, mas ele não é o melhor não, tá? O melhor pra isso, por incrível que pareça, é o de maçã e o de limão, tá? Mas como eu não tenho nenhum nem outro, eu vou usar o que eu tenho. Vocês seguem aí também, façam a mesma coisa. E vamos colocar isso daqui, ó. Ninguém lembra disso na hora da limpeza, gente. Mas isso daqui é maravilhoso. É removedor à base de acetona. Isso daqui tira as manchas em um piscar de óleo. E a gente vai pôr... Eu vou pôr quase o meu pote todinho, que eu tenho um pote pequenininho. Você vai pôr 50 ml disso daqui. E agora eu vou colocar água. E a água você pode colocar água do chuveiro, que ela já sai meio quente. Então a água já vai sair mais quentinha. Ou você pode pôr água quente. Eu vou pegar lá a água e já volto aqui. Vem, esperem, tá? Então, gente, eu já coloquei a água, né? Veio uma água bem quentinha. Peguei a água do chuveiro mesmo. Mas se você já tiver... Peguei a água do chuveiro mesmo. Mas se você já tiver a chaleira elétrica, não tem problema. Tá bom? Pode colocar outra coisa. E aí... Aí você pode usar a água da chaleira elétrica. Ó as manchas do pano. Olha isso. Vai sair tudinho. Vocês vão ver. E aí vocês vão mergulhando os panos de prata. Esse pano de prata aqui, ó. Ele é bem encardido mesmo. Ó a diferença. Esse daqui é um pouco mais novo. Mas tá bem encardido. Faz bastante tempo que eu não uso ele. E agora o que que a gente vai fazer? Vai pôr a parte seca por cima. Que a gente preparou aqui. Desse jeitinho aqui que eu tô mostrando, ó. Espalhando bem. E aí você pega o sabonete de sua preferência. E coloca em cima. Desde que ele esteja em contato com a água, tá? E bota aí e bora pro fogo. Ah, se você tiver micro-ondas, você pode tá usando micro-ondas. Eu prefiro o forno mesmo, tá? Mas vocês já vão entender o porquê que eu prefiro o forno. E aí você bota o sabonete dentro da vasilha do jeitinho que tá. Depois é se você colocar no forno. O meu forno. Eu gosto de usar ele simplesmente porque ele tem um grill. E esse grill, ele já esquenta. A gente usa pra dourar muitas coisas, né? Deixar, vai, um frango mais douradinho. Diminuir o tempo de forno, né? Porque o gás tá um absurdo, né? Quanto que tá o gás aí na sua cidade? Aqui na minha tá quase 150 reais. Falaram que ia abaixar o gás, mas até agora nada de abaixar. Na sua cidade abaixou o gás? Que é que tá caro. Então, eu tô tentando usar mais as coisas que gastam energia. Por mais que a luz também, né? Esteja muito cara. Essas coisas consomem mais. O grill do meu fogão, ele consome muito pouco. Muito, muito pouco. Desde que eu tenho o fogão, a diferença da minha conta de luz, por causa de usar o grill, aumentou foi o quê? Centavos. Centavos. Então, ele não consome muita energia. Então, eu prefiro usar ele. Ou a chaleira elétrica. E como eu falei, vocês podem adiantar o processo, né? Outra coisa também é que você pode fazer isso utilizando o forno. Você já vai usar o forno pra alguma coisa? Pra assar um bolo, alguma coisa assim? Você coloca isso no fogo e tampa com papel alumínio. Pra não sair o vapor do sabonete e acabar transferindo pro alimento. Pode fazer desse jeito também, que aí eu acho que economize e também não vai ter problema nenhum. Só tampar direitinho, né? Pra não sair o vapor. E deixa o negócio lá cozinhando. Depois, é só enxaguar. Às vezes eu coloco até na máquina mesmo. Quando já tá com outras roupas enxaguando, né? Boto na máquina mesmo pra enxaguar ali na máquina, centrifugar. E já era. E ó, fica muito, muito bom mesmo, tá? Testa aí na casa de vocês e depois me fala o que vocês acharam. E aí, pessoal? Gostaram do resultado? Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, fala o porquê. Mas me diga aqui, tá? Por gentileza, faça esse favor. Coloque aqui sua opinião sincera dessa dica. Um forte abraço pra todos vocês e até amanhã com mais uma dica. Tchau!